Olá, bem-vindos nesta terceira etapa do nosso percurso sobre as pessoas solteiras, que é intitulado a esta misteriosa solidão. Nos dois vídeos anteriores, nós partimos à procura da consistência positiva das pessoas solteiras, do sentido, do valor. Neste terceiro vídeo, eu vou afrontar convosco o mistério da solidão, que evidentemente nos afeta a todos. Nós todos somos afetados pela solidão, mas eu gostaria de ter uma intenção particular para a solidão própria e específica das pessoas que são solteiras. Para este efeito, eu escolhi uma via bíblica e eu vou convidar-vos a meditar o segundo capítulo do livro de Génesis. Não hesitem a tê-lo perto de vocês durante este ensinamento. Vocês conhecem este segundo capítulo, é a história de Adão, que veio de ser criado por Deus, está no jardim, no Édem, que está sozinho e depois, afinal, Deus faz-lhe cair uma torpor e ele cria Eva. Primeiro ponto, eu chamei o suspiro metafísico de Adão. Num primeiro tempo, num primeiro momento, podemos dizer, Adão está sozinho face a Deus. E ele descobre-se como parceiro do absoluto. É João Paulo II que o diz. No mais íntimo da sua intimidade, ele está face a Deus. Ora, vivendo esta relação única, direta e imediata com Deus, ele experimenta um desejo, ele tem dificuldade de formular, e que, no entanto, vem do mais profundo de si próprio. Ao experimentar esta aliança primordial com o seu Criador, ele sente uma misteriosa vocação à relação com o outro humano. Não querendo ficar longe de Deus, mas vivendo com o Senhor. Vocês estão vivendo com Deus, há algo que se revela nele. E é frequentando o seu Criador que ele percebe que há algo de incompleto nele. E no esplêndido jardim do Édem, não está capaz de responder a esta espera. Da mesma forma para o trabalho, para a sua relação com os animais. Adão sente o desejo profundo de um face a face humano a quem se dar e de quem se receber. Um alter ego com quem ele poderia partilhar. Isso faz-me pensar a um testemunho de uma solteira que dizia, quando está em férias, podes estar em férias e às vezes podes te sentir sozinho, podes estar num lugar de sonho, passear numa praia espetacular, comer morritos sublimes, isso não muda nada. Pelo contrário, pode ainda aumentar a solidão. Tens necessidade de partilhar com alguém e às vezes é a mesma coisa os fins de semana. Tu sabes que há 52 domingos no ano. Claro, Adão não está de férias numa praia de areia fina no início da sua história. Ele não vive num universo estragado pelo mal e salvo por Cristo. Ele vive num universo completamente preservado. Mas ele está afetado por uma solidão análoga àquela evocada por este testemunho. E é uma solidão, é uma solidão afetiva, uma solidão que ele experimenta até no seu corpo. De um lado, esta prova infinita aumenta em Adão a percepção da sua consistência pessoal, do seu eu. A solidão, quando estamos sós, temos a sensação de fazermos uma experiência de nós próprios e existimos verdadeiramente. Mas, por outro lado, esta experiência de solidão, cava nele a aspiração à partilha. A aspiração de uma partilha do seu eu a uma criatura ao mesmo tempo igual e diferente dele. E graças à qual ele poderia progredir na elaboração da sua identidade pessoal. As duas coisas vão juntos, solidão e comunhão, são as duas faces de uma mesma moeda. Este suspiro metafísico, como eu gosto de chamar, é atribuído na realidade à criação progressiva de Adão. Nós vimos em Génesis 1, como Deus cria o homem, e aqui nós estamos também numa maneira de exprimir simbolicamente, sobre forma de história, como é que Deus cria o homem. Ele cria o homem na sua consistência própria e no seu ser de relação. Então, as duas etapas da sua criação são, de certa forma, momentos que nós podemos distinguir cronologicamente. Mas são dois momentos, mas ao mesmo tempo que vão juntos. Quando queremos contar uma história complicada às crianças, coisas difíceis, então nós contamos a história em parábolas. Então é neste mesmo espírito. Adão, em feito, não foi criado exclusivamente à imagem de Deus Uno, mas, não está em contradição, mas ele foi criado à imagem de Deus da Aliança, e que se revela, algum tempo mais tarde, como Deus Trinitário. Esta magnífica oração de Isabel da Trindade, O humano solitário, criado à semelhança de um Deus Uno e Trino, permanece inacabado. E Deus revela-se, dizendo que não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem fique sozinho. Isso faz-nos refletir. Como é que isto, e estamos antes do pecado original, da serpente, etc. Como é que é possível que no mundo, antes do pecado, haja alguma coisa que não seja bom? Na realidade, aquilo que não é bom não deve ser interpretado no sentido mau, mas no sentido de que não está plenamente acabado, não está plenamente terminado, completo. A estrutura fundamental do ser de Adão não está completamente... A sua bondade não está puramente e simplesmente completa. E este incompleto privou-o. Sendo fecundos, multiplicai-vos e preenchei a terra. Esta primeira etapa, a solidão, o suspiro metafísico de Adão. Segunda etapa, a aparição de Eva. Então, o Senhor fez cair sobre o homem um sono profundo e misterioso e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Eu estou a citar o belo comentário de Pierre de Lombard, no seu célebre, uma sentença de 1646, é uma exegese contemporânea, ele escreve porquê que Deus criou a mulher a partir da costela de Adão. Se ele tivesse criado a partir da sua cabeça, portanto, do chefe, ela seria o chefe do homem e estaria superior, seria superior ao homem. Se a tivesse feito sair dos seus pés, ela seria inferior. Ela seria inferior ao homem. Ao fazê-la sair da sua costela, que protege o seu coração, assim ela é igual. É um magnífico comentário. que está bem longe das leituras ideológicas que foram floreando este versículo. Fala-se muitas vezes como a mulher como uma funesta costeleta. Pronto, são coisas assim um bocadinho desesperados que vão sair. Na realidade, a mulher foi criada como o coração do coração e em certos corações que se chamam meu coração, eu acho isto muito bonito. nós encontramos alguma coisa aqui deste versículo da criação. Este versículo não significa em nada a inferioridade da mulher. Ela não é uma mulher serva ou escrava. Não ajudaria nada Adão ter uma mulher serva ou escrava. Não ia responder à sua solidão, pelo contrário, iria ainda reforçá-la. Paradoxalmente, a criação da mulher não torna o homem mais consistente, pelo menos não num primeiro momento. Pelo contrário, reforça ainda mais a sua precariedade, a sua fragilidade, a sua incompletura, a sua finitude. Ela priva-o de uma das suas costelas. num primeiro tempo, há uma... ele fica deficiente, falta-lhe uma costela. A criação de Eva aprofunda ainda a sua solidão. por consequência, o seu desejo de comunhão. Ela o torna vulnerável a outro. Fica à sua mercê. E isso, não ao exterior, não no exterior, mas no íntimo daquilo que ele é. Na vida da sua vida. Na verdade, a criação de Eva conduz Adão até ao limite da morte. Como testemunha a misteriosa o misterioso turpor que toma conta do seu ser. Mais do que nunca, ele precisa de ajuda de uma mulher companheira para realizar com ela a sua vida de homem criado à imagem de Deus. Desde então, nós percebemos a intensidade deste grito. Uma densidade o seu grito, a sua poesia neste grito. Quando ele diz, quando vê a mulher, quando ele vê aparecer a mulher que lhe é dada, ele diz, esta, estou numa tradução próxima do Hebreu, esta, esta, osso dos meus ossos, carne das minhas carnes, da minha carne, esta será a mulher porque ela foi tomada. Esta, esta vem três vezes. início, no meio e no fim. Esta é uma forma de exultação. É a primeira vez que Adão fala nas Escrituras, na Bíblia. O homem fala, é a primeira palavra do homem. Claro, ele nomeou os animais, mas isso não é relatado. Esse momento não é relatado com uma palavra. A aparição da mulher suscita a palavra, uma interioridade capaz de exprimir por uma palavra. A mulher vai responder ao seu grito, notavelmente, no Cântico dos Cânticos, onde nós vemos esta primeira palavra que é, de certa forma, desenvolvida, aumentada na história, com o homem e a mulher que se procuram, que se encontram, que se perdem. É maravilhoso o Cântico dos Cânticos. Terceiro momento, o celibatário ou Adão Reacordado. Misterioso título, mas que vou explicar. Em que medida este récito da Génesis que coloca o assento nos casais, como é que ele pode esclarecer o caminho dos celibatários solteiros de hoje e de ontem? Testemunho, eu não vejo bem como é que este capítulo de Génesis nos pode dizer respeito. Quando eu ouço na missa, tenho a sensação de ser colocado abaixo da existência. Abaixo da existência. Este texto é muito bonito, mas não me é destinado. Eu vivo outra coisa. Ou então, eu teria preciso que me expliquem um pouco mais. nós poderíamos fazer aqui um pequeno parênteses que eu vou terminar. Em certos casais, nós podemos ter esta objeção, porque podem ver casais que vivem casal e que vivem uma solidão extremamente forte e que o esposo ou a esposa estão lá, ao seu lado, mas que na realidade não estão lá e que aumenta uma grande solidão, um imenso abandono. Bom, nós não estamos a falar dos casais, portanto, fecho o parênteses. Nós estamos a refletir sobre o mistério dos solteiros. Então, a questão, quero responder a esta objeção séria, será que nós podemos dizer que os celibatários estão bloqueados como guardiães da criação ou, pior, ainda mergulhados no turpor de Adão sem perspectivas de acordar? Será que estão condenados a permanecer incompletos desde as origens sem ajuda que lhes corresponda? A questão é radical. E não são questões teóricas. Elas impõem-se com toda a força de uma alma e de um corpo sexuado feito para amar e ser amado não só Deus, mas também criaturas semelhantes a Ele. Esta famosa expressão só à mesa, só na cama, só na vida, só comigo mesmo. Eu não quero responder demasiado rapidamente, nem demasiado superficialmente a esta questão que me parece há uma parte de enigma que ficará até o nosso último suspiro. Eu proponho apenas pistas de reflexão. então eu vou desenvolver uma intuição de uma teóloga americana que eu ouvi há mais de 25 anos e que ela própria estava a citar João Paulo II mas que não sabemos em que escrito. Pronto. Na época foi algo que me marcou bastante, na época e partilho simplesmente. Esta teóloga que era uma mulher de uma certa idade, solteira, colocava a questão quem é esta que Adão encontra ao acordar. Uma mulher, claro, mas mais radicalmente um ser humano diferente de ele, um outro ele próprio. Ela dizia isto quando Adão vê Eva aproximar-se ele alegra-se em primeiro lugar e antes de tudo de ver outra pessoa diferente dele. que é ao mesmo tempo semelhante e diferente. É a alteridade que o alegra a outras pessoas que estão ali e ainda por cima ele descobre que é uma mulher. Mas isso vem num segundo momento e é com esta outra além de Adão que Adão vai poder realizar a sua fecundidade super abundante do qual nós somos herdeiros. da mesma forma me parece que uma pessoa solteira esta não é privada do encontro com outro. Pelo contrário, ao longo da sua vida uma pessoa solteira pode tecer ligações de comunhão muito fortes e diferentes formas de aliança com verdadeiros amigos verdadeiras amigas com irmãos e irmãs na fé e também com membros da sua família com pobres e ter uma fecundidade bem real. A fecundidade é sempre possível de uma forma ou de outra nem sempre reconhecida nem sempre evidente mas ela está lá com um poder que nós percebemos plenamente que só perceberemos quando estivermos depois de morrer. claro que não é igual à fecundidade conjugal nem à fecundidade de uma descendência daí sofrimentos às vezes extremos que tocam à raiz própria da existência às razões de viver e de esperar mas é isso que é o ponto capital o celibatário não vive como Adão antes da criação do outro ele não dorme indefinidamente num turpor próximo da morte apesar das provas metafísicas que atravessa são provas metafísicas ele não está entravado na realização da sua vocação e se parecer com a Santíssima Trindade na comunhão com o outro claro não se trata da comunhão conjugal mas não há apenas a comunhão conjugal na vida é fácil dizer é fácil dizer claro mas é algo que nós tomamos consciência com o tempo dia a dia ele é chamado a ser sempre mais à imagem de Deus um e trino graças às múltiplas ajudas que vai encontrando no seu caminho com as quais vive diferentes relações de comunhão vivificantes e fecundas encontramos aliás algo de análogo na vida das pessoas casadas concretamente elas precisam também de outros seres para além do seu cônjugo para realizar a sua vocação à comunhão cito um testemunho o meu marido é a história da minha vida com um grande H isso não quer dizer que ele possa responder a todos os meus desejos é apenas um homem isto é uma mulher que se entende muito bem com o seu marido e que deu este testemunho eu não quero colocar-lhe desta pressão que nos abafaria aos dois na minha vida felizmente eu tenho outras pessoas que contam para mim outros centros de interesse além dela e para ele é a mesma coisa eis então para ir mais longe para aqueles que desejam são chamados a estar atentos a dois pontos primeiro contemplar a solidão de Cristo que tipo de solidão que é o novo Adão que é um ser eminentemente relacional de aliança com Deus claro mas também com os outros e para isso vocês podem escolher uma passagem ou outra do Evangelho em que veem encontros de Cristo com esta ou aquela pessoa ou aquele personagem do Evangelho onde vocês podem meditar sobre esta relação entre solidão e comunhão na pessoa de Cristo ele que aparece como o homem completo depois eu convido-vos a refletir sobre a questão para mim na minha própria vida o que é que distingue uma boa solidão de uma má solidão qual é a distinção como é que afinal a solidão que é uma realidade boa mas que pode envenenar pode tornar-se uma realidade detestável com o pecado original a solidão que era boa ela veio envenenar como caminhar nesta solidão que é boa o que é que me impede de aceder como crescer nesta boa solidão muito obrigada tenham ponto de encontro para a última etapa do nosso percurso que tem como título o meu celibato faço o que ir com ele obrigada tchau 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 tchau